Eu espero que não com muitas mais pessoas, o Hajime Hinata, espero que não com muitas mais pessoas, eu não aguento mais ouvir essa música irritante do modo ilha, eu preciso logo terminar isso, porém, infelizmente, eu só tenho alguns free time events pra fazer, eu preciso urgentemente encontrar alguém com um save que não tenha feito de jeito nenhum, nenhum free time event com... Essas três garotas aqui, essas quatro garotas aqui, na verdade, eu preciso de um free time event que só tenha o nível 1, igual ao Teruteiro, mas com elas, seria incrível, mas ninguém consegue zerar esse jogo sem sair com elas, porque elas são incríveis, então nós vamos... Engolir nosso orgulho, aceitar que nós temos isso que fazer e sair com a Ryoko. Eu não vou suportar cinco níveis de free time events com ela, mas fazer o que? Vamos lá. Hã? Isso é estranho? Será que eu vi alguma coisa? Isso é tão estranho, não tem ninguém aqui além de me, Ryoko. Eu juro por Deus, se você continuar, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Uau, eu não tinha te visto, Hajime. Você é tão tedioso que eu nem percebi que eu estava aqui. Se você realmente insiste, pode ficar segurando essa causa enquanto eu pego um lanche no mercado. Eu odeio você. Eu te odeio com todas as minhas forças. Ryoko e eu ficamos um pouquinho mais próximos. Ou será que não? Definitivamente não. Eu não queria dar um presente pra ela, mas eu preciso dar se eu quiser continuar com esse vídeo. O vídeo poderia acabar aqui. Seria o ideal se ele acabasse aqui. Mas... Quer saber? Você não merece o prazer de ter a água de coco no final, igual a todos os outros. Eu vou te dar a água de coco agora. E que se dane. Ah, eu estou um pouco surpresa em receber algo assim de você. Isso não vai me incomodar, então. Eu vou aceitar de bom grado. Ei, Hajime. Eu estive pensando nisso desde que te conheci. Mas você vai ficar brava se eu te disser... Provavelmente sim. Tô cala a boca. Ah, não. Eu não vou ficar bravo. Toda vez que você disser algo pra mim... Eu vou sim, Hajime. Entendo. Então, eu vou dizer logo. Bem, ah... Eu estive pensando nisso desde que eu te conheci e... Você tem um rosto sombrio e parece ser o tipo de pessoa que tem preguiça de se esforçar. Olha pro seu rosto agora, Ryoko. E eu que pareço teu rosto sombrio. E não só isso. Eu acho que você é tão sem esperança por vir atrás de mim como um pedáfilo pervertido. Ok. É isso. Eu tô encerrando esse vídeo. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo episódio... Brincadeira. Preciso de vir. Quer dizer... Espera! Você... Acha que eu sou meio sombrio? Ahn... Bem... Não acho que eu posso deixar isso passar. Mas é melhor você voltar atrás na última parte! Quando foi que eu vim atrás de você? Tá agora. Porque eu meio que tô fazendo esse episódio. Porque eu não tenho mais ninguém pra sair. É. Pelo menos essa é minha parte favorita. Ver uma criança chorar. Você disse que não ficaria bravo! Boa! Cala a boca. Ahn... Não tem como deixar ela sozinha quando ela tá agindo assim. Desculpa. Me desculpa por ter gritado com você. Por favor, não chora. Então... Se você realmente sente muito... Pode comprar pra mim uma coisa que eu gosto? Ahn... O que é que você quer? Quer dizer... Tá bom... O que é que você quer que eu compre? Ahn... Ela não formata de estrela. É pequeno e bonitinho. É doce! Ahn... Ela tá provavelmente falando sobre... Confeitos? Balas? Espera. Formato de estrela... Confeitos. Ahn... Ahn... Pelo menos isso eu acerto. Aqui é o que eu bolso a cabeça silenciosamente. Ufa! Pelo menos ela parou de chorar. Então... Você quer que eu vá comprar agora? Só pra você saber... Não dá pra encontrar isso nesse mercado. Ahn... Sério? Eu achava que eles tinham de tudo lá. Caramba, Rajmi. Você é tão molenga. Me prometeu totalmente algo sem perceber que era impossível. E até foi enganada pelo meu choro falso. Ahn... Aquelas lágrimas definitivamente não eram falsas. Nossa, você não tem salvação mesmo. Achei que seria legal contigo e... Pedirei pra trazer outra coisa. Vamos ver... Rouba a calcinha da Sônia pra mim. Eu, na verdade, tenho ela bem aqui, olha. Eu posso mostrar pra você... Ahn... Calma aí... Calcinha da Sônia. Calcinha da Sônia. Calcinha... Opa! E-book... Sônia aqui, tá vendo? Você quer ela? Eu não posso te dar ela. Talvez... Ah... Você quer que eu cometa um crime tão sujo? Mas que reclamação é essa? Então traga o brinco do Ganda pra mim. Eu, na verdade, também tenho o brinco do Ganda bem aqui. Se você quiser ver... Ahn... Deixa eu procurar aqui. Brinco do Cão do Inferno, tá vendo? Esse daqui é o brinco do Ganda. Eu também tenho ele, se tu quiser. Ahn... É porque ele morreu que eu ganhei ele. Por que você queria isso? E é melhor roubar. Não quero ver você pedindo emprestado. É... Você não quer nada disso, não é? Só tá tentando fazer eu sofrer. Apenas me deixa trazer um lanche diferente. Eu vou te trazer algo que você possa gostar. Poxa, mas aí não é nada bonitinho. Eu quero... Ter algo como... Doces com formato de flor... Feito de açúcar refinada do Japão. Mas que pirralha mimada. Sim! Você só percebeu isso agora, Hashmi. Não é como você possa conseguir esse vídeo de doce tão específico aqui. Ah, como eu pensei. Você realmente gosta de doces tradicionais do Japão, não é? Bem, são tão bem elaborados que é praticamente pura arte. Eles são tão pequenos, brilhantes e bonitos. Eu amo muito eles. Doces genéricos são feitos com muita açúcar. Então, são perfeitos para odiados como você. Se ela não tivesse dito essa última parte, eu realmente estaria impressionado. Pois é. Hein? Essa é a Ryoko pra vocês, pessoal. Afinal, eu acho que apenas teria que aceitar isso. Mas eu sinto que entendo a Ryoko um pouco mais agora. E eu odeio ela um pouco mais agora também. Bom, pedi pra fazer coisas impossíveis o dia inteiro. Na hora que eu voltei pra minha cabana, eu já estava exausto. Se prepare para mais quatro disso, Hashmi. Ou três. Não sei. Enfim. Cala a boca do Sami. Ok, vamos acabar com isso logo. Cadê você? Ah, não. Só... Eu queria muito isso aqui com você, cara. Seria mil vezes melhor do que a Ryoko, mas você tem que fazer isso. Então, vamos lá. É só, Ryoko. Bu, bu, bu. Eu morri preso na parada. Ah? Isso é estranho. Será que eu ouvi alguma coisa? Não é possível. Não. Não, 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 não. Eu não vou cair nessa de novo. Seu projeto de inseto. Formiga estúpida. Eu nunca entendi qual é a referência com formiga com ela. Se alguém quiser me dizer aí. Mas, é. Tá, eu preciso dar chocolate pra ela. Ela gosta de chocolate. Cadê? Calma. Chocolate, chocolate. Era pra ser o número nove. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, aqui. Esse presente é pra mim? Eu pensei que pedaço de lixo, como você... Ah, bem. Eu vou aceitar. Ah, essa ilha tem muitas flores. Eu amo flores. Acho que esse lugar é bem cênico. Mas, eu estou surpreso que alguém como você possa gostar de flores e coisas do tipo. Pois é. Não era pra tu gostar de, sei lá, ossos e destruição? Ah, o que você quis dizer, seu idiota, feio e estúpido? Você é tão chato. Eu juro por Deus. Como se pode fazer uma dança tradicional se você não tiver um coração que idolatra flores? Você não entende nada disso, não é? Claro. Apesar da sua aparência, eu me esqueci totalmente que ela é super colegial dançada e ela falou... Se nomei. Se você não tiver uma boca suja e atitudes podres, ela estaria perfeita quando próxima... De flores. É, pois é. Eu amo flores porque elas são tão bonitas. Eu costumava brincar em jardins e flores quando eu era pequena. Era muito divertido pisar nelas e destruir tudo. Ah, aí está você. Era essa Ryoko que eu estava esperando. Acabei de dizer que você é mau flores porque elas são bonitas. É divertido pisar em coisas bonitas com o meu pé e chutar por todo lugar. Você me assusta mais do que o Nacto, não vou mentir. Ah, sim. Um dia a Karen me viu pisar em umas flores. Ela me perguntou o que eu estava fazendo, mas seria muito chato explicar para ela. Então eu disse que pisar e chutar comida também antes de comer daria muito mais proteína. Então ela realmente começou a comer as flores. Mas disse que não gostava, então não gostava tão bom. É, eu posso imaginar a Kani fazendo isso, mas não muda o fato dessa criança. Quer dizer, não muda o fato que essa criança está endemoniada. Pois é, Hajime. Ela é o próprio demônio em pessoa. Ela é realmente tão estúpida. O que eu deveria pedir para ela fazer na próxima vez que eu vê-la? É isso assim. A Karen é tão crédula. Então não importa o que eu peça para fazer, será chato. Mas é divertido e perturbar a Miká. Ei. Ei, Ryoko. Ah, o quê? Você não devia ter muitos amigos quando eu era mais nova, né? Tipo, há um ano atrás, porque se for dois anos você ainda está na barriga da sua mãe. Ah, bem... Não, duh. E o que tem de errado nisso? Não, eu só queria confirmar porque era bem óbvio mesmo. Você chama de amigos um bando de fracotes que gostam de se dar bem e brincar juntos, não é? O mundo está cheio de pessoas que existem para servir humanos perfeitos como eu. Ah... E é por isso que eu não preciso de amigos ao contar suas próximas. Você é apenas o meu escravo, entendeu? É, tá bom. Eu entendi, Ryoko. Eu juro para você. Não me olha mais na cara, tá? Quer dizer, você não conseguiria porque você é muito baixa! Ei, não, não. Um escravo jamais pode ser o respondão com a sua mestre. Cala a boca. Eu sou o youtuber aqui. Eu não entendi por que, mas a Ryoko... Oh, tá errado ali o nome dela. Eu não entendi por que, mas... A Ryoko está me dando instruções detalhadas sobre como os escravos devem se comportar. Eu imagino por que eu estive falando isso, Hajime. Enfim. Me senti fisicamente exausto, então eu voltei para o meu chalé. Eu faria o mesmo. Eu não aguentaria um segundo com essa garota na minha frente. Quer saber? Eu vou fazer uma coisa muito especial para ela aqui agora. Tá legal, garotos. É hora de descansar. Vamos colocar agora as meninas para trabalhar. Ou melhor... Não. Todas descansem. Exceto a Ryoko, que vai varrer. É isso aí. Vamos lá. Dê tudo de si, Ryoko. Você consegue. Uhul. Parabéns. Passaram o tempo juntos. Eu ainda vou ter que fazer um vídeo de membros com ela. Caramba. Então virem membros, por favor, para apoiar esse sofrimento que eu estou passando agora. Vocês vão ter vídeos exclusivos da Ryoko. Olha só. Você não gosta da Ryoko? Você com certeza gosta da Ryoko. Você quer ver um vídeo exclusivo dela, não é? Bom, muito em breve teremos um da Chiaki também, da E-Book, da Sônia e da Peco. Assim que eu conseguir um save com elas. Cara, isso vai ser difícil. Bom, vamos dar o próximo presente para ela. Eu acho que ela gosta disso daqui. Calma. Eu vou ter que contar. Eu consigo abrir e ver o número. Eu não consigo ver o número nem abrindo aqui. Ah, pera. Eu consigo sim. 11, 12, 13. Isso daqui. Eu acho que ela gosta de espacão doce. Saco de pão doce. Estou surpreso de receber algo assim de você. Isso não vai me incomodar, então. Vou aceitar de bom grado. A propósito... A propósito, sobre seu último nome. Sai onde? Ah, ah, o... O que temos aconteceu? Parece que alguém me deu um soco no estômago. O quê? Eu tive um baita pesadelo hoje. Na próxima vez que você disser meu último nome, então, casualmente, eu te mato. Quê? Você me avisou mais cedo? Mas, qual o problema do seu último nome? É realmente tão incomodante assim. Eu odeio meu último nome. Todas que possuem esse meu último nome, eventualmente, morrem por algum maluco. Bom, a profecia se cumpriu. Isso te inclui também. Ah, bem, ah... Ah? Eu acho que não dá pra evitar, porque sempre há certas linhagens que são visadas por conspirações, assassinatos e tal. E quando eu for a líder da minha família, provavelmente, eu faria essas coisas do tipo também. Bem, já que meu pai apenas se casou nessa família, eu acho que eu posso deixá-lo de fora disso. Conspirações? Assassinatos? Esse tipo de pessoas são as piores. Coloca alfinetes nos calçados das crianças ou jogam ratos mortos em sua cama. Eu definitivamente vendo você fazendo isso. Esse é o tipo de pessoas que soltariam as luzes de palco em cima de você de propósito e venerariam essa comida. Bom, você deu flor pisada pra Kani. Então, eles totalmente merecem morrer, certo? Você também faria isso. Então, você merecer também. Eu... Não há nada mais idiota do que ser invejada por pessoas que não possuem nenhum tipo de talento. Todas essas coisas realmente aconteceram com ela. E só ouvia que a família Sayori era famosa pelo seu tipo de dança tradicional japonesa. Você conhece uma performance chamada A Loucura de Nakazu? É uma dança sobre um pai que ficou maluco. Mas, pra falar a verdade, a loucura do pai é uma mentira total. Agora, sabe me dizer por que ele faria algo assim? Você sabe por que? Não há como saber isso, mas se eu comparar o personagem com o pai da Ryoko... Ele ficou maluco para matar sua própria filha. Não, definitivamente não era isso. Para usar sua filha. Também não. Para proteger a sua filha. Eu acertei de primeira. Isso aí! A história é sobre um pai que fingiu ser maluco para proteger sua filha de gente pervertida. Durante a performance, os caras maus são punidos e sempre há um final feliz para eles. Quer dizer, para... É, enfim. A vida não é tão fácil. A bruxa da minha avó acha que o nome da família é tão importante que ela me tirou dos meus pais. Mas mesmo assim, ela cuidou bem de mim. Afinal, eu sou a próxima líder da família. Você não se sente sozinha. É por isso que eu fico feliz quando você fala comigo. Ah, não. Eu não sabia disso. Contando que eu diga isso, todos ficam felizes e concordam em ser meus escravos. Ah! Eu sabia, eu sabia! Espera um segundo. Sobre o que você disse agora... E quanto daquilo... Era mentira? Você é tão estúpido. Seria irritante se eu te dissesse. Mas que peste. Eu realmente estava preocupada com você momentos atrás. Ah! Mas que peste. Eu realmente estava preocupada com você momentos atrás. Eu tive que checar depois dessa fala. Porque definitivamente a Ryoko não estaria preocupada conosco. Ah! Não grita comigo! Ah! Eu sou estúpida! A culpa não foi minha! Por que você ainda grita comigo? Bem, ah... Sabe? Eu posso dizer... Me desculpa. Outra vez eu sinto como se eu entendi esse Ryoko um pouco melhor agora, mas... Quanto mais eu conheço ela, mais assustado eu fico. Mais desprezo sinto por ela também. Bom, faltam só mais dois. Então... Vamos lá logo! E vamos até ela de novo. Ei, Ryoko. Passar um tempo juntos. Eu não sei se eu quero fazer esse vídeo de membro. Eu vou fazer. Eu sei que eu vou fazer, mas... Ah! Mas é tão chato. Eu tenho que sair com ela de novo. Pra mim, pelo menos. Vocês vão morrer de rir de tanto ódio que eu tenho por ela, mas... Isso é estranho. Eu fiz alguma coisa. Meu Deus! Eu sou surda! Tomara que eu morra com uma flecha no meu ouvido. Ah, tá. Eu vou dar um presente pra ela também. Eu acho que... Não, eu não vou achar. Agora eu vou ver na lista. Esse daqui. Qual o número disso? 26? Não. Tô bom longe ainda. Aqui. 34. Aqui diz que ela vai gostar desse anel... Oh, fuck. Esse anel de prata aqui. Então vamos dar esse daqui pra ela. Bem, seria muito patético colocar expectativas tão altas em você de qualquer maneira. Então, acho que estou satisfeita por enquanto. Obrigada! Ela não nos xingou. Nem nos zoou. Ó. É o começo. Cara, esse lugar tem uma comida horrível. Quero comer pratas japonesas de verdade. Então você gosta de comida japonesa? Mas é claro! Arroz, peixe, vegetais, sopas e limpeiros. Eu poderia viver só disso para sempre. Ei, eu também. Finalmente uma coisa que temos em comum. Eu realmente não consigo suportar essas pessoas xixeletas que comem toneladas de carne. Eles pensam que agem como animais estampadas. Como sempre, sua atitude é terrível. Pois é. Além do mais, o Japão é cheio de coisas delicadas, refinadas e de alta qualidade. Por que eles precisam se empurcalhar com essas comidas de países inúteis? Inúteis. Só porque conseguem. Eles não precisam ficar comprando nada desses lugares idiotas. É, é verdade. Concordo com você. Culinária do Japão é bem suave, leve, é boa, é gosta. Você não vira parar. Mas que irritante. Caramba! É por isso que os oportunistas são covardes e inúteis. Você nunca tem medo de nada, não é? Bom, isso é uma coisa boa sobre a Ryoko, eu acho. Eu só estou dizendo que deveríamos cuidar das coisas que realmente valem a pena. Eu sei que estou pensando estranho porque estou envolvida num hobby com mais de 400 anos de história, mas... Qual o problema com isso? Claro que não pretendo discordar com a nova direção que o Teatro Kabuki está indo nesses dias. Mas eu acho que é bom proteger as coisas que valem a pena serem protegidas. Isso é inesperado. Isso é inesperado. Vou ter que ver mais atentamente o azul ali. Eu acho que até você consegue dizer coisas decentes, às vezes. O quê? Seu malvado! Sempre estou falando sério. Eu realmente amo dessas tradicionais. Doces e comida japonesa. E como eu amo isso! Eu realmente amo pisar em casas nojentas. Ah, sim. Você realmente precisa dizer isso. Bem, eu tenho certeza que um zé ninguém como você jamais entenderia. Bom, tanto faz. Sempre tenho o hábito de relaxar as pontas dos meus dedos. Já que é a fonte principal da dança tradicional. Dança tradicional, hã? Agora que você disse, eu nunca vi uma performance desse tipo. Mesmo se você fosse ver uma, definitivamente ia cair no sono no meio dela. É, talvez. Mas se for você quem irá dançar, eu com certeza irá ficar bem acordado. Oh, isso foi estranho. O papai me disse a mesma coisa também. E ainda assim ele dormiu. Então eu teria certeza especificamente de te convidar da próxima vez que vai acontecer. Mas em troca, se você dormir, ele iria te iluminar publicamente. Você já faz isso. Eu irei te gravar no seu pior momento e espalhar por toda a internet. Tá bom. Eu vou prestar atenção. Parece que eu fiz uma promessa ao vento. Que eu não deveria ter feito mais. Eu que pareci inesperadamente feliz com isso. Então, acho que tá tudo bem. É. Agora eu tenho que sair de novo com ela pra ver ela dançando. Não aguento mais. Ah, isso é tão estranho. Ah, só sobrou. Tá legal. E dessa vez, o que eu posso usar pra ela? Já tem água de coco, não é? Tá, calma lá. Tem uma coisa no número 35. Que aparentemente ela gosta. Sapatos de pano. Não, sacos de pano. Tá. Talvez ela goste disso. Tá dizendo no site que ela gosta, então. Posso realmente ficar com isso? Eba, eu sempre quis algo assim. Você parece uma pessoa diferente. Obrigada. Ela parece que tá de mau humor por algum motivo. Eu só estive suportando isso por um tempão. Mas agora eles estão me irritando. Não é? O que você tá falando? Não importa. Você precisa concordar comigo primeiro. Não está do meu lado? Tão cruéis. Vocês vivem espiando aquela vadinha enquanto eu estou aqui parada me estressando. Calma, você não sei nem do que você tá falando. Eu deveria descobrir sozinho. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo, mas eu não posso ficar quieto. A Ryoko Promer está falando da... Eu não me lembro de quem ela não gostava. Eu acho que era da Sônia. Aham. Isso. Aquela vadinha está se achando toda pomposa, não é? Mas sempre foi parte da personalidade dela. Eu não ligo se ela seja uma princesa ou uma estrangeira. Ela sempre está tranquila porque vocês mimam ela loucamente. Bom, ela merece. Ela é a Sônia. Nevermind. Quem é você? Ryoko saiu de... Que sobrenome aí? Especialmente aquele idiota do Kazuishi. Ele obviamente é um vírgido irritante e patético. Ah, talvez eu deveria puni-lo primeiro para servir como lição para todos vocês. Ela fez uma ameaça perigosa tão naturalmente... Galera, Jimmy, vamos dar uma Sônia ainda agora! Por que eu? Poxa, então... Que tal partilharmos para cima da Sônia? Não! O quê? Ah, que irritante. Ótimo. Acho que você gosta mais daquela porca estúpida do que de mim. Isso é verdade. Ah, é por isso que você é tão frio para cima de mim, não é? Não, não é. É porque você é um demônio. Eu não estou tentando ficar do lado de ninguém aqui também. Você não está do meu lado? É sério, calma aí, por favor. Por que você odeia tanto a Sônia? Pensei que não está com ciúmes dela. O quê? Mas é claro que não. Então deixa ela em paz. Não, não, não. Ela seriamente me irrita. Se você não estiver no meu lado, então definitivamente não irei deixá-la em paz. Mas que resumo é esse, cara? É sério que ela está no ensino médio? Tá bom. Acho que eu estou do seu lado. Mas sério, esquece sobre a Sônia. Isso não significa que eu esteja do lado dela, tá bom? Eu definitivamente estou do seu lado. Feliz agora? É sério? É. Você está chorando. Você é tão burro. Não acredito que minhas lágrimas falsas te enganaram de novo. Eu não devia estar dizendo isso com o rosto vermelho cheio de lágrimas nos olhos. É, pois é. Ó. Valeu, eu acho. Acho que isso não importa muito. É, o Rajmi está muito mais sévido do que eu. Se é assim, então vamos tacar pedras em alguém. Nem ferrando. Nossa. Quando ela não está se comportando como uma pirralha, ela pode ser bem adorável. Acho que essa foi a força que esteve ajudando a Ryoko esse tempo todo. Já que eu posso ter isso agora, talvez significa que um laço foi formado entre eu e a Ryoko. Ou Ryoko e eu. Os burros sempre na frente da carroça. Então eu irei protegê-la. Mas se eu disser isso, ela definitivamente irá me tratar como escravo. Pois é. E bom, finalmente o sofrimento acabou. Acho que vocês sentiram quando eu estava tentando ruxar. E ó, fuck. Isso é errado. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ah, tá bom. Vamos sair daqui. Eu vou devolver isso para ela, eu juro. Mas eu vou devolver no vídeo para membros. Então se você não é membro ainda e quiser ter um vídeo exclusivo de Danganronpa, se prepare para se tornar membro. Baratinho, você pode ser membro e tudo mais. E você vai... Aproveitar as vontades do canal e me ajudar pra caramba também. No fim das contas o membro é mais para me ajudar. Tem alguns bônus e desconto em jogo, mas... No fim das contas eu só sou muito grato para quem me ajuda sendo membro. E também para quem me ajuda assistindo os vídeos. Isso também é muito importante para mim. A cana, você está on fire aí. Bom, é isso. Muito melhor para assistirem, pessoal. E eu vejo vocês muito em breve. Seja no vídeo de membros ou não. A gente se esbarra aí. Dá tchau, Ryoko. Eu não, esse povo fede.